Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu botei uma caixinha aqui no Stories perguntando se as pessoas acham que é possível fazer um estudo, tipo um ensaio controlado e autorizado de doenças relacionadas à saúde mental, fazendo tratamento com intervenções complexas, como por exemplo uma psicoterapia. Não importa a abordagem da psicoterapia, pode ser por terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, etc. E cerca de 40% das pessoas acham que não é possível fazer isso. E eu tenho uma palavra sobre esse assunto. No próximo fim de semana eu vou dar um módulo dentro do curso de Psicologia Baseada em Evidências da minha colega Fernanda Landeiro e lá eu vou enfrentar o módulo de psicólogo. E eu tenho psicólogos no meu curso de Prática Baseada em Evidências também. E tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte, quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. E quando a gente fala de psicologia, você está falando de uma intervenção complexa. O que é uma intervenção não complexa? É, por exemplo, dar um medicamento. Então é muito mais fácil você conduzir um estudo em que você dá uma pílula de medicamento de um lado e uma pílula placebo do outro lado, uma injeção de medicamento de um lado e uma injeção do outro, do que fazer intervenções complexas, como, por exemplo, intervenções da maravilhosa profissão de fisioterapia, intervenções da fonoaudiologia, intervenções da psicologia, cirurgia, entendeu? Porque tem várias coisas que não são baseadas só em medicamento, tá? Treinamento esportivo, entre diversas outras, tá? Eu espero não estar cometendo gaffe de não falar coisa de uma profissão que não me venha à cabeça. E sim, é plenamente possível fazer um ensaio controlado e eletrizado para qualquer doença, para qualquer intervenção e para qualquer desfecho. Sim, é possível sim, tá? Porque falar, mas como é que eu vou... Os pacientes com depressão são diferentes entre si, é amigão. Os pacientes com fibromialgia, com dor crônica também são diferentes entre si. Os distúrbios da voz também são diferentes entre si. Ah, mas eu tenho que individualizar minha intervenção. E eu falo, e quem falou que você não pode individualizar uma intervenção no ensaio clínico? Os meus todos individualizam. Então, eu volto naquela velha frase, quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. E a maior desculpa para não atuar baseado em evidências, é dizer que não é possível conduzir estudo sobre aquele assunto. Ou seja, em 2021, nós estamos caindo numa maluquice de dizer, ou de acreditar, porque eu acho que tem gente que diz para fugir da evidência, e tem gente que concorda com isso, mas não pensou calmamente como que funciona a ciência. Que não dá para fazer estudo. Dá, dá sim. E aí você vai falar assim, ah, mas é muito subjetivo, por exemplo, um distúrbio psiquiátrico, por exemplo, em que eu preciso atender. E a intervenção é muito complexa. Quanto maior a variabilidade entre os sujeitos, tudo bem, você pode até, eu concordo com vocês que não é simples. Quanto maior a variabilidade entre os sujeitos, mais sujeitos você precisa no estudo. É por isso que estudo de área básica, você tem lá 10, 12 camundonguinhos e tá tudo bem. E quando você vai para um estudo de dor crônica igual o meu, você tem 150, 200, 300, 500 sujeitos. E provavelmente, se você for fazer um estudo na área de saúde mental, em que provavelmente a variabilidade entre os sujeitos é grande, você vai ter que colocar muitos sujeitos no estudo. Isso não quer dizer que não dá para fazer. Porque senão nós estamos caindo numa regra muito perigosa. Difícil fazer é diferente de não dá para fazer. Entendeu? Então, enquanto é difícil, você precisa de muita gente, estudos multicentros, você resolve o problema. E você não precisa saber tudo sobre a doença para poder fazer um ensalto clínico. A gente não sabia tudo sobre essa doença que devastou o planeta nos últimos 19 meses. Até hoje a gente está aprendendo. A gente não sabia. A gente seguiu o seu DNA disso. Mas durante o tempo a gente ficou aprendendo o que ele faz com o nosso corpo, quais os medicamentos que ele pode tratar. E até hoje a gente não sabe tudo. Então eu vou ter que aprender todas as causas, todas as teorias para fazer isso? Não. Não, 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 não. Eu vou colocar, no dia que eu for postar esse vídeo, eu vou colocar nos stories um editorial que eu escrevi falando que é possível fazer ensaios clínicos de intervenções complexas. E eu desafio qualquer pessoa que me prove o contrário. Então se você ouviu uma frase, não teve ideia sobre esse assunto porque não tem como fazer, porque é muito complexo, não é isso. Talvez o que essa pessoa está querendo dizer que é tão difícil de fazer que não apareceu ninguém corajoso para fazer. Mas se quiser fazer, faz. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.